Música Perdida aí, amor de bom? Cadê a Kihabara? Olha o lugar pra ir. A gente tá aqui, ó. Não é essa daqui, ó. Não tem em inglês, né? Não tá em inglês, pô. Não tem nada em inglês aqui. Tá aqui, 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 cheio. 150. Ai, que trabalho. Achou o lugar. Ó, falaram que aqui tava tudo em inglês. Não tem nada em inglês ali. E aí, você põe a moeda. Aí, tá duas peças, assim. Isso aqui é o valor de 150. Não é, tá? Então, sai o troco. Ó, você não precisa? Você tem o teu passo. Ah, entendi. Ainda bem que você aprendeu. Mas eu não consigo ler aquelas coisas ali, ó. Não, mas que é isso aí? Não, ali não tinha nada em inglês, não. Ó. Se não pegar... Pegar a faca dentro do marizinho em dobro. Depois não consegue sair. Nós vamos pra onde agora? Pra voltar. Pra Ueno? É. Dez. Qual? Dez. Dez? A nove não serve? A nove. Não, esse daí é... É que a gente vai pra Quirrabara, acho que não serve não. É? Eu já ia me ferrar sozinho. Achava que dava. Não sei, acho que não serve tudo. É a dez. Vamos pra dez. Ali tem a dez, ó. Nossa, o chão treme, você viu? O chão treme. Mas tem japonês nesse negócio aqui. Essa é a primeira coisa. E? Juvang, des.